Trabalhadores, compareçam ao comício das reformas com Jango, dia 13, sexta-feira, às 17 horas e 30 minutos, em frente à central do Brasil. Avante com as reformas para um Brasil melhor, brasileiro, vamos progredir com ordem, paz e bem-estar social, compareça ao monumental comício das reformas com Jango. Brasileiros, a reforma agrária, ao invés de tirar terras, vai aumentar o número de proprietários, redistribuindo com justiça os latifúndios improdutivos. Bancários, todos ao comício das reformas com Jango, quando o presidente da república assinará a desapropriação das terras junto às rodovias, ferrovias e açudes federais pela Supra. A reforma agrária libertará a nação. A reforma agrária libertará a nação.